Estamos de volta! Só na reunião durante o intervalo, que o Leão tem tanto assunto. Eu quero falar uma coisa importante sobre os aniversariantes de hoje. Reparem, a gente assinalou as idades de todos os aniversariantes de hoje. Depois eu quero falar uma coisa sobre isso. Parabéns pra quem hoje? Primeiro, parabéns para a Suzana Vieira, a grande estrela Suzana Vieira. Hoje eu posso falar a idade dela, porque ela assumiu agora há pouco no programa de televisão a idade dela. Ela mesma falou? Ela mesma falou. Ah, então podemos. Então ela está comemorando hoje 80 anos, Suzana Vieira. 80 anos! E está ótima! Olha, mais uma de 80 anos. Olha aí, mais uma da safra de 42, né? Exatamente. Quando eu falei lá atrás que ela ia fazer 66, né? E ela me processou, porque eu estava entrando na intimidade dela, porque era 64, na verdade. Ah, tá. Ela estava brigando com dois. E eu estava falando que ela estava linda. E continua, as 80, continua linda, charmosa. A gente olha para a Suzana Vieira com 80 anos e fala a meta de vida, com essa vitalidade, com essa alegria de viver. Mas não é só ela não, olha. Glória Pires hoje está completando 59 anos, minha querida amiga Glória Pires. Maravilhosa. 59, olha só. Outra, que essa é também meu ídolo, adoro. Paula Toller está completando 60 anos hoje, gente. Uau! Essa lindeza. Como? Não, não é possível que essa foto é atual, gente. Para, coloca uma foto atual aí, vai. Não é possível. Olha o rosto dessa mulher, minha gente. 60 anos. É impressionante, é 60 anos, né? E meu querido Nelson Rubens, que sempre faz um pouco de mistério sobre a idade dele, hoje está completando 85 anos. Olha só, parabéns. 85, parabéns, Nelson, querido. Ok, ok, você foi visto. E hoje, duas saudades grandes também. O do Jô Mineiro, cantor, que fazia a dupla com o Marciano, e Tônia Carreiro, a grande, a linda, a eterna Tônia Carreiro, estaria aniversariando hoje também. Queria dizer o seguinte, que essas idades são importantes para chamar atenção para uma coisa. Mas, vem aí um próximo presidente da república, né? Ou presidenta, não é? Não se sabe. Mas, enfim, acho que é uma preocupação. O Brasil está envelhecendo. Você vê que os nossos ídolos estão envelhecendo. Sim. Então, seria muito importante políticas públicas para as pessoas de mais idade. Claro, sempre. Então, não estou falando em causa própria, não. Mas, acho importante, né? Porque o Brasil está mudando. O Brasil era um país jovem, lembra? Mas isso já era esperado, né? Era o que se falava há pouco tempo atrás, né? Exato. Então, é isso. Importante a gente alertar para isso. Com toda certeza. Franck Aguiar fala da separação das suas ex-pirralhinhas, Simone e Simária. Franck Aguiar viu Simone e Simária iniciando a carreira aos 12, 14 anos. As cantoras começaram os vocais de apoio do forrozeiro. Em entrevista, o cantor falou que não conversou com as irmãs durante esse período de crise delas, antes do rompimento oficial. Mas, analisou, acredito muito em Simone e em Simária. São talentosas juntas ou separadas. Elas ainda têm toda uma história a conquistar e estão dispostas. Vão conseguir. Não sei exatamente os motivos que as levaram a essa decisão. Mas, acredito e desejo que o sucesso faça parte também desse novo momento. Eu tenho quase certeza que vai fazer, né? Franck já falou em outras entrevistas que as duas têm temperamentos bem diferentes. Mas, ressaltou que apesar de brigarem, uma não vive sem a outra e uma defende a outra o tempo todo. O cantor ainda destacou que tem as sertanejas como filhas do coração. Tivemos nossos conflitos, como uma família tem. Mas, admiro demais as duas. Gostaria, se possível, de ter um momento espiritual com elas. De repente, um bate-papo na casa delas. Mas, é claro, não sei se estão com desejo disso. Eu estarei sempre à disposição. Tá aí. Essa opinião de Franck e Aguiar, que foi quem deu o primeiro, né? Start aí pro estrelato delas, né? Você acha mesmo que elas vão ter o mesmo sucesso, assim? Ou tanto quanto? Olha, eu tinha acertado, né? Eu tinha falado que uma ia pra carreira internacional, a outra ia ficar por aqui mesmo. Na dela e tal. Aí, ela já falou que não vai pro gospel. Por enquanto, que Deus ainda não avisou, mas que por enquanto vai continuar no sertanejo. E a outra, se confirmou, vai pra uma carreira internacional. Vai tentar uma carreira internacional. Olha, não sei se a carreira internacional vai dar certo. Agora, que ela tem tudo pra dar e já tá até namorando um astro internacional, né? Já tem todo um caminho aí aberto, né? E talento ela tem. Simária tem muito talento, assim como a Simone. Agora, tá cuidando da voz, aquela coisa toda pra isso. Porque ela teve um probleminha de voz também, né? É muito show, é um desgaste muito grande. Precisa cuidar. A voz é o instrumento delas, né? Então, eu tenho a impressão que realmente vão acontecer. É, tomara, né? Eu sei que cada caso é um caso, né? São artistas completamente diferentes. É difícil a gente comparar histórico e carreira. Mas, assim, pela história, né? Nenhuma dupla que se separou deu certo. Acabou voltando. Mesmo bandas, né? Quando a pessoa sai em carreira solo, assim, são raras as exceções. E a Roberta Miranda falou uma coisa que eu acho muito importante. São raros os casamentos de voz, assim... Perfeitos como esse, né? Simone Simaria, Mayari Maraíza e Christian Ralf. Isso realmente é uma coisa a se pensar, porque, né? É uma pena, é um prejuízo pro público, vamos dizer. Sem dúvida. Perdem esse encontro vocal maravilhoso, né? E é tão lindo ver essa coisa de irmãs e irmãos no palco, né? E você viu que ela mostrou, né? Toda uma intimidade das duas, a Simone. Falou assim, ah, o Henrique foi dormir na casa da titia Simaria pra dizer que tá tudo bem entre elas. Sim, ela continuou com contato. Mostrou aquela brincadeira delas do chapéu, dizendo que a irmã tava feia, que tava linda, com aquele chapéu, não sei o quê, mas debochando e tal. Pra mostrar que existe toda uma intimidade entre elas. E ainda tá tudo bem com o relacionamento delas. Graças a Deus, que bom saber disso, né? Graças a Deus, né? E vocês em casa, o que acham sobre isso? Vai rolar? É, adoro saber. A carreira solo delas, né? Cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. Vamos saber de você de casa também o que vocês acham. Escreva aqui, arroba a revista da Cidade TV. Eu lembrei de uma coisa, Simone, inclusive, avisou que em outubro ela está voltando com o seu show solo. Ah, é? É, já tá um... Porque, sim, segundo o fã clube da dupla, parece que sempre a Simone foi a preferida. Ela que teve sempre o apoio. Pela própria índole dela, pelo próprio jeito, dela mais afetivo e tal, né? Ela dá a impressão de ser uma pessoa mais calma, né? É, e mais fofa, assim, mais simpática com o público. A Simone é sempre mais... A Simaria é sempre mais... Intempestiva, assim, né? Na defensiva e tal, é. Então, parece que o público da Simone é imenso, assim, né? E se vai dividir, quer dizer, parece que vai ter um grande público pra Simone. Então, já estão em polvorosa, porque ela anunciou que em outubro ela volta aos palcos com o seu show. Eu tenho a impressão de que a Simaria, antes de lançar uma carreira solo, precisa muito trabalhar a imagem dela com o público. É, eu também acho que vai ter. Porque, pelo que eu sinto aqui, a temperatura dos comentários do pessoal, o pessoal já tá com meio... Ai, se vai, não vai. Essa briga das duas. E as coisas que ela falou, aquela entrevista que ela deu pro Léo Dias, as coisas que ela falou. Então, ficou, assim, um ranço do público para com ela, pelo temperamento dela, a forma como ela lidou com as coisas. Então, acho que ela precisa, primeiro, trabalhar um pouco com essa imagem, né? Essa coisa de proibir a família de entrar na casa dela, que teve uma história que acho que não é nem verdadeira pelo que elas mostraram aí. Mas, enfim, ficou uma coisa meio estranhona com ela, né? Boa sorte com as duas. Boa sorte. Bom, esses aqui estão encantados. Yasmin Brunet e Enzo Celulari já tinham ficado juntos antes, viu? O beijão que Yasmin Brunet e Enzo Celulari deram durante uma festa aqui no último final de semana em São Paulo, surpreendeu muita gente. Mas não foi o primeiro, não. Não, os dois já tinham ficado juntos. O encontro aconteceu em março, no dia 30, quando foram convidados para a festa de uma joalheria em São Paulo. Após o evento, em São Paulo, parece que é o recanto deles, né? Após o evento, Yasmin e Enzo esticaram com um grupo e ficaram juntos pela primeira vez. Ela tinha anunciado o fim de seu casamento com Medina, em janeiro. De lá pra cá, eles mantiveram o contato pelas redes sociais. Yasmin já vinha curtindo algumas postagens de Enzo. O rapaz sempre muito discreto, evita dar bandeira. Em abril, eles chegaram a se esbarrar na Sapucaí, durante aquele carnaval fora de época, né? No mesmo camarote. Mas o segundo beijo não aconteceu. Só tornou a rolar agora, durante o evento de fim de semana, aqui em São Paulo. Parece que São Paulo protege o amor deles, né? Então tá aí, estão felizes. Que bom. E parece que tá rolando mesmo, que sejam felizes enquanto durar o amor, como eu sempre falo, né? Agora, essa aqui, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, que causaram lá no Power Cup, né? Esses causam por onde passa. Por onde passa. Esses causaram no programa Silvio Santos também. Ah, é? Vencedores do Power Cup, o Brasil participaram do programa Silvio Santos nesse domingo. A participação do casal chamou a atenção quando a jovem passou a mão na parte íntima do namorado no palco do programa. Ah! É, o momento inusitado... Foi pro ar isso? É, foi pro ar. Que é gravado, né? É, exatamente. O momento inusitado aconteceu enquanto Patrícia Bravanel comentava a respeito do outro reality show que o casal participou, o Brincando com Fogo, da Netflix. Assim, olha o casal pegando fogo, disse a apresentadora. Nesse instante, Brenda acabou passando a mão no Matheus e o namorado chamou a atenção, em tom de brincadeira. Olha a mão aqui! Aí a Patrícia percebeu a situação e alertou o casal. Eu vou fingir que não vi aqui no palco, não. Enquanto a plateia ria de um momento inesperado no palco, Brenda logo tratou de se explicar. Foi sem querer, gente. A mão já tem vida própria. Aliás, eu fico queixo caído cada vez que eu lembro que esse casal ganhou o Power Cup. Pois é. Aliás, eu não assisti nada, só sonho que eles ganharam. Então, eu ficava acompanhando aqueles recortes de Twitter, assim, mas tudo que eu vi era só barraco o tempo todo, o tempo todo, gritaria, confusão, dedo na cara, umas coisas medonhas, assim. É, pelo visto, ganha sempre, né, vai meio por aí, não grita. Devia mudar o nome do programa. É, não é? Barraco Power. É, Barraco Power. Ou só ganha no grito. Barraco Campo, alguma coisa assim, gente. A Patrícia Bravanel decidiu inovar também no programa do pai. Ela deu a ideia, gostaram. Certamente o pai aprovou, porque senão não ia ter. Não. Pode ter certeza que se o pai não tivesse aprovado, não ia. Porque o Silvio fez questão sempre de ter um auditório totalmente feminino, um balé só de meninas. Agora, eu vi gente desinformada aí, dizendo assim, ah, é a primeira vez na televisão um balé misto com homens e mulheres. Não, meu filho. No começo da televisão brasileira, todo o balé era misto. Em todos os programas de televisão que tinham, o balé, aqueles grandes shows, no começo da TV Celsius, da TV Record, todos os balés eram mistos. Mas a pessoa começou a ver TV nos anos 80. É, exatamente, a garotada que está escrevendo nos anos 80. Começou a ver TV nos anos 80, porque aí realmente foi uma época em que as mulheres imperavam no palco. Foi no Chacrinha, no Bolinha, no Gugu. É, num determinado momento resolveram. É, subiram os meninos. Mulher é que vende, né, e tal. Então, bota a mulherada quase nuca. Que, aliás, ontem eu estava vendo... É verdade, tivemos os paquitos da Xuxa, tivemos os marotos da Mara, mas era do público infantil. Quando tinha que ser sexy, quando tinha que puxar esse apelo mais sensual, era... Aliás, eu estava vendo ontem o programa do Faustão, Faustão na Band, e um pedaço lá que estava a Luísa Posse e aquele menino maravilhoso que eu já apresentei em vários programas, que é tenor. Ah, fugiu o nome dele agora, mas enfim. Ela estava apresentando ele, eles cantaram juntos. Aonde isso? É, no Faustão na Band. Ah, o Arancã? Não, não é o Arancã, é aquele menino novinho, Fred, não, como é que ele se chama, meu Deus, fugiu agora o nome dele. Mas enfim, é um garoto que começou pequenininho, descobriram que ele tinha esse talento, uma família, o adotou, e aí ele virou hoje, ele é um dos grandes tenores brasileiros. Olha, que demais. E a Luísa fez um show com ele, acho que no Tom Brasil, e aí ela fez um número lá do programa, no programa do Faustão. Jean William, Jean William, esse maravilhoso aí que eu entrevistei algumas vezes, é um encanto de pessoa, menino educadíssimo, merece todo o sucesso que está fazendo. Já está um homem agora, né? E aí fez o show lá com ela. E aí as bailarinas atrás, porque a gente fica uma dúvida entre bailarina e dançarina. Sim. Então era estranhíssimo ver, porque elas fazendo ponta, e meio gordotas, assim, não sei, entendeu? Nenhum preconceito, hein? Mas era esquisito, porque ficava assim, você não sabe se elas são dançarinas, porque todas gostosas, né? Aquelas roupas e tal, e ao mesmo tempo fazendo uma coisa clássica, assim. Então fica uma coisa meio estranha, né? Porque a gente não sabe se é bailarina, se é dançarina, claro que todas elas devem ter formação clássica, né? Acredito que sim, né? Mas viraram as gostosas do programa, né? E estão lá para serem gostosas e tal, né? Aqueles maiôs bem cavados, e aí de repente elas fazendo aquela coisa clássica, assim, na meia ponta, ou na ponta, né? Ficava esquisito, né? Lá no fundo, assim, sabe? Eu achei meio estranho aquilo, mas enfim. Agora temos meninos. Agora, eu vi comentários do pessoal falando na internet a respeito disso, né? Que aos pouquinhos a Patrícia está transformando o programa Silvio Santos para chamar de seu. Só falta agora mudar o nome. Mudar o nome, o programa Patrícia Bravanel, que seria tudo bem. O programa Família Santos, não vou botar alguma coisa assim. O programa Bravanel, pronto, né? Mas, com certeza tem o consentimento do pai. Então, vai botar os meninos lá para dançarem também, acho que a partir já desse domingo, já começaram, né? Legal. Então, sucesso aí para eles também, tá? Que bom. Bacana. Bom, Larissa Manoela, qual o futuro de Larissa Manoela que deu um show, gente? Papel duplo, de uma sensibilidade, de uma força interpretativa nessa novela Além da Ilusão. Ela foi bem, é. Tinha uma expectativa, né, em cima da primeira novela. E era uma novela das seis, aí você fala, ah, novelinha das seis, não, foi uma novela deslumbrante. Aliás, parabéns, Alessandra Poggi, é P-O-G-G-I, né, o nome dela. Foi a primeira novela solo dela. O Luiz Henrique, que foi o diretor, né? Enfim, realmente uma novela impressionante de linda. Teve um último capítulo deslumbrante, que é raro, né? A gente vê um capítulo tão bom, teve a morte da Bárbara Paz, o personagem da Bárbara Paz, que era uma vilã, foi uma coisa deslumbrante, uma cena de arte pura. O Antônio Calone deu show a novela inteira, ela deu show a Malu Gale. Então foi uma novela linda, deslumbrante. E agora, o que vai acontecer com Larissa Manoela na Globo? Ah, vai para a novela das nove. Vai! É não a novela da Glória Pérez, que é a próxima, certo? Ela vai descansar, enquanto vai ter essa novela. Ela vem na novela do Valsir Carrasco, acho que é Terra Vermelha que chama. Olha só! É a próxima, depois da novela da Glória Pérez, e vem para arrasar. Então está bem na fita. Já garantiu, carimbou a passagem para as nove, então. Exatamente, Larissa Manoela. E enquanto isso, enquanto ela estiver descansando da TV, ela vai fazer um filme na Netflix. A Larissa terá que cumprir um último compromisso com a Netflix. Ela vai estrelar um filme de quatro acordados ainda em 2019, antes da pandemia do novo coronavírus. Até aqui, a atriz já rodou três diários de intercâmbio, Lully e Modo Avião. A Larissa agora foi contratada pela Globo em fevereiro de 2020, e já escalada para protagonizar Além da Ilusão, que terminou na última sexta, por quase um ano esteve à frente da novela. Atualmente, Larissa curte férias na Europa e está compartilhando seu cotidiano na cidade de Amsterdã, na Holanda. Olha que chique! Está aí! Então, sucesso para Larissa Manoela, que é aquela capricorniana mesmo, né? Ela vai e faz tudo direitinho ali, tudo arrisca, né? E sempre se dá bem. Bacana! Tem comentários aqui já sobre Simone e Simaria. Ah, bom! Vamos colocar o pessoal para participar com a gente um pouquinho? Adoro! A Lininha está dizendo o seguinte, ó, não gosto, não escuto as músicas de Simone e Simaria, só sabem gritar. Ela não gosta. Pronto! Então, que sigam a carreira delas, né? Separadas ou juntas, ela não vai acompanhar, né? Exatamente! O que mais aqui? A Júlia está dizendo que acho que a Simone e Simaria vão seguir uma boa carreira solo. Beijo para você! E o Herbert, eu torço muito pelas coleguinhas. Gente, as duas têm que fazer sucesso, as duas já estão de boas. Sobre o sucesso, tem pelo Senhor da Razão. Tem toda a razão, meu querido. É o Herbert de Osasco, ele deseja sorte para as duas. O Edu está dizendo que não aguenta mais ouvir falar dessas duas, Simone e Simaria, que dão muita importância para elas, porque elas não são ninguém na fila do pão, pelo que ele está dizendo aqui. Elas têm uma grande importância no cenário musical brasileiro de hoje em dia, né? É, são! Com toda a certeza. E nesse movimento do feminejo, né? Que a gente chama, né? Elas são as poentes do feminejo. Elas são as poentes, né? Que a gente não tem necessariamente que ser fã, mas, né? É, eu tinha a Marília Mendonça, que era o expoente maior, mas que infelizmente nos deixou, né? O seu fã-clube está dizendo aqui, o Ilenzinho, quero sucesso para as duas coleguinhas. Fazendo sucesso, infelizmente separadas, mas no mais alto nível de sucesso. É o que ele deseja. A Val está dizendo aqui, ó. Percebe-se como a Simaria está perdida no rolê quando se lê essa notícia de carreira internacional. Sinceramente, que viagem. Aí, a Marivalda está dizendo aqui, ó. Bom dia. Não era fã nem de Simone, nem de Simaria. Não, de Simone e Simaria. Mas acho que Simone deve continuar cantando e a Simaria virar influencer, já que imita a Kim Kardashian. Tem que fechar com o comentário da Marivalda. Vou passar régua. É o que estão dizendo. É o que estão dizendo por aí, meninas. Não é a gente, é o nosso público aqui. Bom, sucesso. A gente deseja sucesso para elas. Comentando agora vocês, gente. Obrigada pelos comentários, viu? E olha a saída de Gabriel Sater, lindo, de Pantanal. Com medo das ameaças do Cramulhão, né? O Xeréu Trindade, o Gabriel Sater, irá embora do Pantanal de Malicuia, deixando a tia Irma para trás, né? A Camila Morgata. Sozinha e grávida do bebê Diabo, né? O sumiço do violeiro deve acabar com parte do misticismo da novela. Já que as previsões agitam a vida dos moradores da fazenda, né? Além disso, a novela desperdiçará um dos casais que mais cativaram o público desde o início da trama. Mas é assim, acho que desde o começo era essa a trama, né? Na novela, o peão teme que o pacto que fez com os sete peles, né? Seja uma ameaça ao filho e ao amor da princesa. Então, para proteger a ruiva e a criança, nos planos malignos do Cramulhão, o músico misterioso vai picar a mula no capítulo de hoje. Sem as aparições, né? Fofocas e profecias macabras do diabo por meio de trindade, a novela vai perder um pouco do seu realismo fantástico que vinha chamando a atenção aí do telespectador graças ao talento de Sater nas sequências e que incorporava o Coisa Ruim, né? Com direito à mudança na voz e os olhos revirados, né? O desaparecimento do peão encapetado também deixará as rodas de viola da fazenda mais sem graça. Afinal, Tibério, Guito, terá que aguentar sozinho os insistentes pedidos de José Leôncio para tocar cavalo preto. Mas trindade terá um duelo de despedida com Eugênio, o pai, né? O Almir Sater, que deverá voltar a emocionar por conta do encontro entre pai e filho em cena, né? Então, a despedida dele, ele vai entrar na chalana e na chalana ele vai tocar viola com o pai e vai ser a despedida dele aí. O Eugênio continua. E ele não volta para a novela mais? Ele não volta para a novela porque ela fica grávida do bebê diabo, né? E aí ela fica com as premonições. Passa para ela, ela vai ver o velho do rio no quadro que ninguém vê. Aí vai acontecer um monte de coisa, ela vai sentir o bebê mexendo. Parece que o bebê vai... Virando umas cambalhotas ali. Tem chifrinho. Ai, meu Deus. Enfim, ela vê umas coisas que ninguém vê e vai começar a assustar todo mundo lá da fazenda, né? Eita. Como se passasse para ela esse poder, né? Ah, que pena, né? É, é uma pena porque ele é maravilhoso. Nossa, com certeza ele arrasou, né? Que artista completo, não? Agora, dizem que para a equipe da novela, olha que coisa engraçada, vai ser um alívio a saída dele. Porque dizem que ele é tão... é no bom sentido, é tão caxias no sentido, assim, de preservação do ambiente ali da novela, do Pantanal, porque ele é um cidadão do Pantanal, né? Então, diz que ele cobra muito as coisas. Em que sentido? Muito direitinhas, muito certinhas. Para que o pessoal não suje o lugar, não destrua as coisas. Gente, mas ele está certíssimo. Se for isso, eu assino embaixo. Eu também, mas diz que ele dá muito trabalho para a produção com essas coisas. Porque o pessoal está mal acostumado. Porque ele é todo detalhista, que é tudo certinho. Se for por isso, de preservação do lugar, nossa, mas eu assino embaixo, tiro o chapéu e mais um pouco. É, exatamente. Não é? Você vai no lugar, você tem que sair e deixar o lugar do jeito que você chegou. Isso em todos os sentidos. E coisa de horário também, que ele cobra muito, entendeu? Que o pessoal é meio bagunçado, né? É. E ele é muito aí... E olha, ator batizou a filha no hospital. Juliano Cazarré revelou aos fãs e seguidores que batizou sua filha Caçula Maria. Daqui a pouquinho você conta os detalhes, então? Já, já. Então tá bom. Leãozinho, volto já para a gente conversar mais. Tem mais ficha na mão dele, viu? Quer dizer que tem muito mais informação para a gente. Vamos lá, Leãozinho, conversar mais um pouquinho? Olha só, o Juliano Cazarré, como ele não tinha certeza, apesar de ele ter esperança, como ele disse, que a filhinha dele sobrevivesse, a Maria Guilhermina, ele fez logo o batismo dela, né? Ah, no hospital mesmo. É, no hospital mesmo. Ele botou um copo de água do lado, deixou ali e tal para poder fazer. Ele é muito católico, né? Ele é, né? Então ele tem vivido a religião intensamente, por isso optou por batizar a filha no hospital e explicou que na hora do parto pediu para deixar um copo de água próximo. Eu tinha pedido para deixar ali, porque quando o bebê nasce com risco de vida, pode fazer esse batismo de emergência, ele disse. Foi um momento muito emocionante. E foi ele mesmo que fez. Acho que sim, é questionado, se acreditava que a bebê não sobreviveria, ele sobreviveria, ele disse. Tinha esperanças, mas não sabia, né? É isso aí. É, tem que ser assim mesmo, né? E... Até amanhã já não dá mais tempo. Enquanto amanhã eu conto mais. E amanhã a gente conversa mais. Beijos. Dignidade já. Beijo para você, Leãozinho. Beijo para você de casa. Obrigada pela companhia de todos os dias. Amanhã estaremos juntos. Às 11h e ao dia. Beijo. Beijo. Beijo.